Lucas, e você? Tem muita gente que acompanhou você desde criança, tá? E admira o seu trabalho, o seu talento. Olha só! E aí, Sabrina Sato! Que prazer poder falar com você, né? E estar no seu programa. Grande beijo e pra falar desse menino que tá com você aí, o Luquinha, pra mim é um motivo de muita alegria. Filho do meu querido, saudoso Shaolin. Luquinha, te amo, viu? Sucesso, você merece esse sucesso que você... Você não herdou do seu pai, né? Você tem o seu talento próprio, mas é filho do Shaolin, cara. Shaolin é um grande talento. Grande beijo, Sabrina, Luquinha. Vai que é sua, meu filho! Ô, Leozinho! Te amo, cara! Beijo, Leozinho! Oi, Sabrina! Oi, Lucas! Alô, minha plateia de todo o Brasil e aí pelo mundo, Raimundo! Tô passando aqui pra deixar uma mensagem de carinho, né? Essa troca de energia boa com esse grande artista que é o Lucas Veloso. Lucas Veloso que tem uma história linda, uma jornada que está apenas começando. E começando grande, porque ele teve dentro de casa um grande professor, um mestre do povo que foi o Shaolin. Shaolin que tá te vendo lá de cima, te iluminando, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva. Eu só tenho torcido por você, só tenho te aplaudido. Aplaudido o cantor, aplaudido o autor, o ator, o músico, o humorista. É isso, meu irmão, siga brilhando, tratando todo mundo bem como você sempre trata, a classe artística te ama, isso é o mais importante, passar alegria pras pessoas. Você tem esse dom, vá lapidando, vá lapidando, e a gente vai curtindo esse grande artista que é você. Um beijo grande, Deus te proteja com muita prosperidade. Beijo, beijo, beijo se abriu mais. Tom Cavalcante. Tom Cavalcante. O Tom, você sabe que é o mesmo que um segundo pai pra mim, né? Quando eu comecei mesmo na comédia... Você abriu o show dele? Abri o show dele, 3 mil pessoas em João Pessoa, na Paraíba, e ninguém queria ver Lucas Veloso, o povo queria ver Tom Cavalcante. Então a pressão tava gigante. Não foi bom, foi uma porcaria, mas foi muito ruim. Mas ele me aconselhou... Ele te admira, e ele sabe que você tá no caminho certo. Sim, você sabe que meu pai começou tendo ele como referência, e eu, quando comecei a fazer show, eu usei muito um personagem dele, que é o velho Venante, né? 90 anos de idade. Ai, eu adoro ele. No tempo que as fotos ainda eram preto e branco e tudo. Fazia esse personagem no show, usando ele como marco. Um dos marcos, né? Sempre uso o Jim Carrey, meu pai, e Tom Cavalcante como minhas três referências principais. Mas o que eu acho que é mais legal é que não tem jeito, gente. Filho de peixe, peixinho é. Olha só com quem ele aprendeu tudo. E esse é meu grande amigo Shaolin, nosso humorista aqui do Tudo É Possível. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Olha que coisa malhada. O famoso bocinho malhado. Olha, olha, olha. Seu quadro é um sombaguado, eu não sou delinquente. É seu gay, sou eu. É, bota aí. Achou a Elma? Achou a Elma? Achou a Elma. Todo inteiro. Alô, né? Olha isso. Eu vou agora mesmo resolver isso, se você me der. Uma fruta? Me dê um jirimum? Uma cabeça de enciarese? É. Jirimum? Jirimum eu não tenho, porque quando fui à queira hoje pela manhã, o jirimum estava a dois real. Bota a mão na cabeça que vai começar, o perbolê-son. É, Goiânia! Não vou mudar, este caso não tem solução. Eu ia dançar um bilu-bilu-teterro com você na boquinha da garrafa. Camaleu-lobo, camaleu-lobo. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta a falar. Presta a emoção, cavalo-lobo, agora eu vou te ensinar. Isso. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em falar. Leonardo e Shaolin. Voando na velocidade do meu pensamento. I feel more like a pina queen. I'm a trust ensinar. Gente, impressionante, né? Será possível? Será possível um negócio desse? O Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo, o Reboleixo. Reboleixo, o Reboleixo. E o Reboleixo. O Reboleixo. Muito legal. Aêêêêê. Muito legal, né? Deve dar muita saudade. Mas o que mais conforta a gente, o que mais deixa a gente feliz é justamente isso, Sabrina. Todas as lembranças que todo mundo tem dele, é isso aí. Ele levando alegria, é ele ir pra cima, é ele mandando a tristeza ir embora, sabe? E fica um recado pra quem tem os dois pais. Aproveita, porque a única certeza que a gente tem na vida é essa, que a natureza manda os pais ir embora primeiro. Então faz que nem eu, aproveite enquanto você tem tempo, porque depois não tem mais volta. É verdade, Lucas. É verdade.